Atenção, meninas, 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 meninas Esse ali é de verdade, a putaria não tá exigindo DJ Alvim DJ Alvim Eu sentei porque eu quis e rebolei com amor Então bate, 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 bate no meu foco Então bate, 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 bate no meu foco Então bate, 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 bate bate no meu popô Sentou muito sem porcentou Sentou muito sem porcentou Sentou muito sem porcentou Sentou muito sem porcentou Calma, 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 aí Calma, 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 aí Eu mandei tu rebolar E você se sentou múscula Calma, calma, calma aí Calma, calma, calma aí Eu me vi que eu rebolar E você sentou por quê? Sentou, sentou, sentou Sentou, sentou, sentou Sentou, sentou, sentou Sentou, sentou Me rogou igual o amor Eu sento sem ver porque eu quis Me rebolar igual o amor Então bate, 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 bate Bate no meu corpo Se ela sair é de verdade, a putaria não tem fim Que vai ao fim, que vai ao fim Mais uma exclusiva do AJ Oficial Ritmo dos Mega AJ Kinox E aí E aí E aí Obrigado.